Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Verusa Pigueiredo, sejam todos bem-vindos hoje, 8 de junho de 2020. Pessoal, o conteúdo que eu trago pra vocês hoje é sobre pendência no seu benefício, no seu processo aí de aposentadoria, pensão, loas, não importa. Bom, em resposta a uma amiga que deixou nos comentários lá do meu canal, a senhora Lana Carla Gentil, muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Bom, ela diz o seguinte, o status ficou concluído e depois voltou a ser pendente. O que será isso? O que está acontecendo? Bom, pessoal, o que acontece quando um benefício é ali analisado através tanto do sistema do INSS quanto do servidor, de forma manualmente, eles fazem ali o análise da conclusão que terminou toda aquela leitura ali do processo e assim que terminou pode ter algumas mudanças aí na resposta, né? É como indeferido, exigência, que é a mesma coisa de pendente, né? Se está pendente, é uma exigência, significa a mesma coisa, significa que o seu benefício está precisando de documentações, de mais informações para dar andamento à conclusão desse processo, tá bom? Então, pendente e exigência é a falta de documentos, falta de informações, tanto de uma empresa, tanto de informações pessoais ou tanto de tempo de contribuição, né? Então, é uma exigência do INSS, se no seu status está sim, você deve ligar imediatamente para o INSS e procurar saber o porquê o seu benefício está pendente ou exigência, que é a mesma coisa, tá bom? Então, olha, para dar continuidade aqui, né, vou trazer essa informação para vocês com cinco dados que pode, o seu benefício aí ser indeferido, ser negado pelo INSS. Olha só, mesmo fazendo tudo certo, o INSS muitas vezes nega um pedido de aposentadoria, certo? Você espera que tudo dê certo, né, que suas documentações foram aí tudo ok, mas quando eles começam a analisar, eles veem que está faltando aí mais informações, documentações para dar andamento a esses processos, né? Confiante que nada pode dar errado, você espera que o seu pedido seja concedido, mas, infelizmente, a realidade é que o INSS tem grandes chances de negar sua aposentadoria e essas erra é a realidade de milhões de brasileiros, certo? Bom, quais são esses motivos? Primeiro, falta de documentos, né, onde o seu benefício pode cair aí numa exigência, numa pendência, né, que é a mesma coisa. Segundo, falta de tempo de contribuição, terceiro, sua atividade especial não foi considerada aí pelo INSS. Quarto, atividade rural não foi considerada, né, e quinto, contribuições com pendências no INSS. Você pagou por um determinado tempo e deixou de pagar, depois voltou a pagar novamente, porém, aquela parte que você não pagou significa que, quando for fazer o cálculo, você não tem o tempo correto, aí, apto para se aposentar. Então, esse erro aí é muito comum com as pessoas, tá bom? Olha, pessoal, o primeiro e grande motivo para o INSS negar aposentadorias, pensões, auxílio emergencial é a falta de documentos. Para cada período que você contribui na sua vida é necessário de uma documentação específica e reunir todas essas documentações não é uma tarefa fácil, principalmente quem trabalha em empresas que, algum tempo atrás, no passado, essas empresas venham a falir. Para conseguir documentações dessas empresas é uma barra, né, quem passou por isso sabe. Bom, olha, aqui três exemplos, né, de frequentes, mais frequentes que geram problemas na hora de se aposentar. Primeiro, faltou PPP ou LTCAT para comprovar atividade especial. Segundo, faltou documentos rurais para comprovar atividade como o segurado é especial. O rural sobre o regime de economia familiar ou pescador artesanal, né? E terceiro, faltou apresentar guias de contribuições previdenciária, conhecida como RGPS, das contribuições como autônomo, por um determinado período que você deixou de pagar, certo? Se você está, né, nessa situação, fique atento, pois a gente está num período agora, né, de mais análises, porque a partir de hoje começa aí uma nova tarefa no INSS, né, onde mais benefícios vão ser analisados, né, pelos servidores aí temporários, certo? Então, fique atento ao seu status, procure reunir documentações, procure ativar o seu endereço, né, para que qualquer emergência que o INSS tente entrar em contato com você, você receba logo essas notificações, certo? Porque se o seu benefício, se o seu processo caiu em uma exigência ou uma pendência, você tem apenas 30 dias para apresentar essa resposta ao INSS. Você teve dificuldade de achar algumas documentações, peça a prorrogação por mais 30 dias, tá bom? Então, é muito importante que você mantenha-se atento às documentações, os detalhes aí no seu status do meu INSS, pois agora vai aumentar aí a forma, né, de análise e muitas respostas vão aparecer no seu status, que uma delas, que com certeza vai ser muito, é exigência aí de mais informações, mais documentações sobre o seu processo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que a senhora deixou a sua pergunta lá nos comentários, tenha gostado da resposta a qualquer dúvida, ela pode deixar em qualquer vídeo meu que eu receba aí a notificação e estarei pronta aqui com o maior amor, com o maior carinho para dar a informação a vocês, tá bom? Dentro do possível, dentro daquilo que eu pesquisar e procurar entender, tá bom pessoal? Muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção e fique atento, exigência e pendência é a mesma coisa, é falta de mais informações, documentações no seu processo, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo, sucesso, que Deus abençoe e que seus benefícios sejam aprovados, abençoados, em nome de Jesus, nessa nova etapa aí que o INSS vai começar a partir de hoje, tá bom? Um grande abraço e até lá!